E atenção hein, casal embriagado, muy borátio, sabe o que é muy borátio? O que é isso? Estava muito louco, bêbado, embriagado. Olha, molhou! Estava muy borátio ambos. Foram pra delegacia, possivelmente pra fazer um boletim de ocorrência, registrar uma ocorrência. Olha! Só que estavam tão louco, tão louco, que perderam a paciência, perderam o controle e perderam também a razão. Porque resolveram desacatar as autoridades, causar dano ao patrimônio público. Aí sabe o que aconteceu com eles, ô pulseirinha? Com a pulseira de prata. Puxa! Nem precisou porque já estava na delegacia, só deram um empurrãozinho aqui, ó. Lá pra cela. Beijinha! Boa noite a todos que acompanham a pulseira de prata, boa noite, Rude. Olha, segundo as informações da ocorrência durante plantão policial da primeira delegacia de Paranaíba, por volta das 17 horas e 30 minutos de domingo, os agentes observaram que estacionou um veículo, um GM D20, uma caminhonete D20 de Corvinho, conduzida pelo homem de 51 anos, no pátio da unidade policial. Porém, num local destinado exclusivamente para o estacionamento das viaturas. Desceu do carro uma mulher de 49 anos, visivelmente embriagada e alterada emocionalmente. Os agentes, então, solicitaram para a autora conversar com o condutor do veículo para ser retirado do local, estacionado no local apropriado para carros particulares. Ao retornar ao veículo, a mulher caiu do degrau que existe ali na delegacia, devido ao seu estado de embriaguez. Olha a situação que ela estava, hein? Voltando para o atendimento, a mulher, em estado alterado, passou a proferir diversas ofensas aos plantonistas, dizendo, vocês são os vagabundos, cachorros do governo, sou eu quem pago o seu salário. Nesse momento, o homem de 51 anos também desembarcou do veículo em estado de embriaguez. Também os policiais puderam observar ali que ele estava invisível em estado de embriaguez.